Ok, ok, Jojo Tadinho agora quer ter uma nova profissão. Pois é, Jojo Tadinho, você vai ser atriz? Mesmo com a agenda corrida de shows pelo Brasil, Jojo Tadinho conseguiu arrumar um tempo para comemorar o Dia das Mães ao lado da avó e seus familiares. O TV Fama também participou dessa festança e mostra tudo para vocês. Pois é, o Dia das Mães passou, mas a gente veio no Domingão, sim senhor, para conhecer a família e conversar com ela, Jojo Tadinho, que está ostentando o novo visual e está causando na rede social. Ainda não ostentei, não, porque ele está inchadinho. Mas quando eu começar, ninguém me segura. Além da tatuagem completa no braço, que homenageia a sua família, Jojo abriu um jogo sobre ter mexido em seus seios. Oi, mores, bom dia. Já para acabar com a palhaçada, que aceitação e empoderamento não tem nada a ver com o corpo. Vocês sabem o que é o peito cair? Alguém gosta de ficar com o peitinho caído? Ninguém gosta, amor. Como que eu vou usar minhas blusas que eu tenho sem sutiã? Então eu tirei o meu peito, 1,8 kg, e botei um peito de 1 litro, que era o maior que podia. Você tirou, parece que quase 4 quilos nos seios, foi isso? Como foi isso que você fez? Que aí botou o silicone depois. Foi o que acontece, eu emagreci muito, né? Eu queria levantar o peito, que caiu muito. Você botou prótese de quanto, de cada lado? 1,50 litro. É a máxima também, né? Isso. E vários outros médicos falaram que era muito arriscado fazer minha cirurgia, e ela não tinha c*** nem para fazer, porque é muito peito. E a gente viu a imagem forte, você segurando o que foi tirado. Eu mandei meu peito para análise, porque o meu peito, antigamente, era assim. Ele foi disparando. O que é isso, Jojo? Estou fazendo um curativo. Nossa, tão lindos. O que você atribui esse aumento dele? Olha, não sei, deve ter que eu fui engordando. Recebendo críticas nas redes sociais, onde internautas estariam detonando a cantora por estar perdendo peso, Jojo solta o verbo. Eu nunca endeusei a obesidade. Eu sou do simples pensamento. Se eu sou gorda, eu não vou me menosprezar, porque eu sou gorda para te agradar, amor. Por causa que eu sou gorda, eu não posso fazer uma academia. Se eu sentir a necessidade de fazer uma cirurgia, eu não vou fazer. E eu quero saber qual foi o dia que eu falei que ser gorda é maravilhoso. É, 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 viver uma vida de, é, fora do, uma vida... Acima do peso. Não, é, 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 é perfeito. Não é. Eu busco, eu estou buscando para mim, que também que eu estou com problema no fígado, é melhoria para a minha saúde. Até porque meu peito nunca me incomodou. Sempre dei de mamar por aí. E depois vai mostrar o resultado, fazendo o topless na praia. Eu mesmo vou avisar os paparazes. Porque a gente já viu você e Anitta lá pegando o sol à vontade, Anitta, inclusive, fazendo o topless. Você vai fazer a mesma coisa? Com certeza. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? E aí, quando liberar, o show-up vai cair dentro? Quando liberar, com certeza. Não, mas eu estou me resguardando para o verão. Com um público infantil bem grande, Jojo também falou sobre maternidade. Você lá, olhando a criança, não dá vontade logo de ser mãe, já que a gente comemorou o Dia das Mães recente? Ah, eu quero ser mãe sim, mas eu quero ser mãe lá para os 32. Eu penso em até fazer inseminação, para vir logo quatro de uma vez. Você quer ter quatro, então, de uma vez só? É, eu queria ter quatro de uma vez só, porque peito para mamar tem, né? Que Jojo todinho é noveleira, todos sabemos. Afinal, quem não se lembra dos pitacos que ela deu sobre o outro lado do paraíso? Volta para a grande família, dona Beleza. E não é que a cantora, além de começar uma carreira internacional ao lado da estrela latina Belinda, também já está dando seus primeiros passos como atriz? Sei que você é noveleira e você adora uma novela mexicana, assistiu Cúmplices de um Resgate com a Belinda e foi cantar com ela? Deve sair esse mês agora o clipe, né? Que foi gravado na República Dominicana. E esse convite veio por elas, não foi você que foi atrás? Sim, foi elas que me chamaram, me convidaram. Te viram aonde? No Instagram, entraram em contato com a minha produção, o produtor da Materialista, e aí está vindo aí, latiapa que vibra. Então vai seguir os passos da amiga Anitta, carreira internacional, público latino? Olha, está na mão de Deus. Se tiver que ser, será, eu não fico muito, assim, enfatizando esse negócio de carreira internacional e tal. Mas se eu tiver oportunidade e surgir parcerias, com certeza gravarei sim. Você pensa em fazer novela? Sim, com certeza. Já fiz. Vou fazer até um teste lá na Globo, né? Tomara que me chame. É sério isso? Vai rolar isso? Eu fiz um teste, né, professor? Se me chamaram, eu passei, pô. Aí você queria ser uma Helena do Manoel Carlos. Ah, com certeza. Nelsinho, Flávia, beijo.